Frente pro Filombo do Dumbá Sou Fernando Banzi, sou jornalista Depois de formado que eu fui estudar fotografia No começo eu fotografava muito mais música E aí depois fui mais pro fotojornalismo A partir daí eu comecei várias pesquisas no campo da fotografia Até chegar no MIS aqui hoje Com essa exposição que tá aí O primeiro contato com as fotografias do Henchel vem em 2017 Eu já fazia fotopintura digital Mas não assim com um propósito Era uma coisa muito mais técnica Eu tinha tido contato com as fotopinturas do mestre Júlio Fui compreendendo e conhecendo um pouco mais dessas coleções Me deparei com o site do Brasilianas Do Instituto Marela Salles Que é dedicado à fotografia brasileira E aí pesquisando eu encontrei essa coleção Tudo que eu pesquisava Quando eu falava de retrato e carta de visita Era muito mais ligado a pessoas brancas E quando se falava de negros Era uma coisa muito mais exótica De antropologia do corpo do negro como objeto Entender aonde que os negros estavam na fotografia Essas cartas de visita Também eram pra venda de escravizados Como se o senhor de Jean tivesse vários objetos ali na mão dele E aí ele ia vendendo essas pessoas a partir dessas cartas de visita também A fotopintura ela nasce no século 19 também Junto com os retratos né Pra colorir um pouco mais Porque não tinha cores antes A diferença é que o meu processo ele é digital Eu levo mais ou menos de umas 3 a 5 horas cada retrato Mas acho que o que dá mais trabalho em si é testar Às vezes eu testo 3 ou 4 tons de pele diferentes Pra tentar achar qual é o tom de pele que mais pareça né Tem toda uma pesquisa em indumentárias de origem africana Toda uma escolha para as roupas né Tentei ir a fundo Quando você vê as fotografias em preto e branco Você vê mesmo como objetos E a fotopintura ela tem essa subjetividade de conseguir criar novas histórias né São 28 retratos que estão aqui Em A3 a gente pode dizer assim E mais 8 nos tamanhos originais dos cartões O quanto cuidadoso o Miss foi em colocar os cartões 10,5 por 6,5 A gente escolheu um acrílico assim Para as pessoas quase que tocarem neles Ser pequeno também dá margem para essa intimidade Você tem que chegar perto da peça né Você defronta o retratado Pode olhar no olho dele Quem assina o texto de apresentação é Stephanie Ribeiro e o custódio Que são duas pessoas que estão ligadas ao movimento negro Dá propriedade ao trabalho A própria produção da Cris aqui no Miss foi incrível Todo o cuidado que ela teve de escolher comigo as peças, as plantas Acho que na verdade não é um trabalho meu É um trabalho em conjunto Ele tem muito esse viés coletivo Tirar essas fotografias do lado passado E trazer para o contemporâneo, para a discussão É ressignificar essas pessoas né E de alguma forma dar uma dignidade É uma tentativa né De chegar num equilíbrio